Rapaz e Senhor, estou aqui para fazer essa demonstração como nós podemos fazer o tapete higienizado para a gente usar nas congregações, gastar bem menos. Você vê que já tem um pronto aqui com dois tapetezinhos. Esse tapete aqui eu comprei ele inteiro lá no Narciso por apenas R$ 7,00. Cortei, deu dois. Aqui, encaixa aqui direitinho, entendeu? Um lava, outro enxuga. Ainda vamos colocar o nome, lavar, enxugar. E aqui já tem um pronto. Está vendo? Como é que eu fiz? Primeiro, comprei uma folha de EVA, saiu por R$ 47,00 uma folha de EVA. Dá para se fazer três tapetes. Você pega a folha de EVA, corta em dois pedaços. Um fica colado no outro. E aqui, você coloca os tapetes. Para você medir as bordas. E depois, você vai cortar a primeira folha do EVA. Para ela ficar vazada, como essa aqui. Está vendo? Aqui foi cortada uma. Certo? E foi cortada a outra. Para ficar vazada. Depois de você cortar, cortar o quadradinho na primeira folha de EVA. Certo? Aí, você vai e cola com cola de sapateiro as duas partes. Ficando exatamente assim. Mas vai ficar assim. Vazada. Uma folha vazada e outra folha inteira. Colou com a cola de sapateiro. E depois, é só colocar os tapetezinhos na parte vazada. E aí, aqui vai lavar e aqui vai secar. Lembrando que ainda vamos colocar o nome aqui. Lavar, secar. Quanto deu? Ao total? Um gastei R$80,00. Dá para fazer três. E quanto é só um? Um fui ver em torno de R$120,00. Só um. Aqui eu já tenho dois prontos. Aqui, ó. Calma bem. Lava. Enxuga. Vai dar para a sede duas congregações. Ok? Pronto. É isso aí. Eu fiz esse trabalho para simplificar para nós e até diminuir o custo. Tá certo? Fica aí a dica. Se alguém quiser fazer em casa e quiser uma opinião, é só entrar em contato comigo. Tá bom? A paz do Senhor. É isso aí. É isso aí. Vamos lá.